As folhas caem, o inverno já chegou E onde anda, onde anda o teu amor Que foi embora, sem ao menos te beijar Como as folhas, que se pedem pelo ar Mas ainda nela eu penso Como o teu carinho, as folhas vão caindo E eu choro baixinho Mas tem uma esperança E ela vai voltar As folhas, quando caem Nascem outras no lugar Nascem outras no lugar Mas ainda nela eu penso Como o teu carinho, as folhas vão caindo E eu choro baixinho Mas tenho a esperança E ela vai voltar As folhas, quando caem Nascem outras no lugar 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 Nascem esta no lugar As folhas, quando caem Nascem outra no lugar Nascem outras no lugar Nascem outras no lugar Nascem outra no lugar Obrigado.